E aí galera, beleza? Tudo bem? Tudo bem? Hoje eu vou apresentar mais um mapa pra vocês O mapa Estância São José Um mapa aí de pequeno porte Que tem aquele mod lá de otoleiros Com animação e tudo mais Quem fez foi Adriano Vivian E edição proibida Pra quem já né, lembrando aí E é isso O mapa segue o mesmo esquema Daquele outro mapa que eu tava trazendo no vídeo pra vocês Que é um mapa com curva de nível Bem grande né, porque Olha isso aqui E eu acho que o outro mapa Estância Pianense lá E o Sítio Santa Rita E esse daqui que é o São João São do mesmo uma pessoa E pelo jeito ele gosta da mesma coisa que eu Que é esses mapas Com esses relevos enormes Que olha isso Olha esse relevo disso O mapa tem mais ou menos o mesmo tamanho do outro Tem um serrano bem grande ó Como vocês podem ver com bastante curva Esse tem sol de envião Deve ter avião igual no outro Não tô vendo Mas é isso Olha o som dele E é isso Então, a nossa sede até que é um pouco diferente das sedes normais De outros mapas Que olha, essa nossa casa é um barrancão pra baixo Tem um galpão e essa caixa d'água E outro um pouco mais pra baixo ainda tem outro galpão E esse é o alto calcário E essa gasolina aid Eu acho que é gasolina no diesel Ou que seja Vou comprar um veículo aqui Só pra ver se esse galpão é abre né Porque parece que não Eu cheguei perto ali e não tinha abrido Tá, spawnou nós perto da rodovia Então acho que a nossa fazenda tá por aqui Apenas aproveita e já testa onde é que tem atoleiro e onde não tem Por enquanto tá pra você ver aqui É, aí ó, começou a ter atoleiro agora Ali atrás não tava tendo Não sei se a fazenda era pra esse lado aqui ou se era reto Acho que é aqui ela Se não é aqui, vamos ver onde vai dar isso aqui Tem atoleiro bem bravo aqui ó Vocês podem ver ó Tô até sofrendo, sozinho Imagina que alguma coisa carregada se tratou aqui Como é que ia subir isso? Não ia subir né É, acertei A sede é pra cá mesmo É uma sede bem estranha né Tipo, olha o jeito Ela não é num lugar tão plano É bem decidido Decidona né Tá, não sei como é que serve isso aqui Vou dar o H aqui Nove, aí Ó E não sei como é que serve isso aqui não E nem dá pra você ver se tem alguma coisa aí dentro Não tem uma opção nenhuma Clicando também não vai Não sei como é que abre esse galpão aí Será que não dá pra abrir não? É um desperdício de espaço Porque o tamanho desse galpão aí não poder abrir Hum Fica muito legal Deixa eu deixar esse trator aqui mesmo Já que o mapa é tão pequeno É tão grande E tem essas troleiras aí Esse trator não vai dar muito certo Deixa eu botar o split player aqui Deixa eu tirar o H Se não faço uma dessas aí ainda na casa de vocês E é isso Tem esse outro terreno aqui que tem esse laguinho Ó, bem legal Deixa eu ver se é fundo o lago É bem fundo até o lago Então se entrar aí vai meio que atolar bastante Eu acho Deve ter bastante da física daquele mod Aqui nós tem outro terreno Que é o terreno principal Ou quase isso né Plantado o milho aí Ah não, é o principal Não sei Esses dois aqui devem ser os nossos Que já vem plantado Se bem que devem ser todos Todos devem ser nossos Só não vem plantado né No caso Tem esse outro terreno aqui ó Bem escondidinho Bem diferenciado Falar a verdade também ó Aqui ó A curva aqui tem ó Aqui é um barranquinho ó É bem legal esses mapas ó Tipo de cima assim Você nem percebe que tem um relevão aqui Aí você faz isso E olha o tamanho do relevo que tem no mapa Uma coisa bem legal Pra quem gosta de mapa Um relevo ó Olha os relevo que esse mapa tem É relevo realmente muito íngreme E aqui nós tem a nossa Comparativa Tem uma casa aqui Caramba Totalmente disfarçada ali Você passa aqui assim ó Se olhar assim Você vê bem pouco dela Ainda vai ser a olhada aqui assim ó Você não vê nada E aqui tá a comparativa Que deixa eu ver se eu acho o nome É igual no Santa Rita Não tem nome na comparativa Mas aqui os gal Os selos é dessa marca aí ó Nome bem grande na verdade Até o nome E é isso Vou voltar lá Sede eu acho que é igual Terrenão grande Com muita curva de nível Como você pode ver Nossa Olha essa curva aqui Deve ser muito legal Fazer a colheita desse mapa né E lembrando O mapa do FS15 Ainda não temos mapa assim Tão legal Pelo menos pra mim Tão legal no FS17 Por enquanto Mas é isso Pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram deixa o like Compartir com seus amigos Eles são meus favoritos Fuiiii